Os aparelhos de micro-ondas devem ficar mais seguros e econômicos. É que os fabricantes vão ter que fixar no eletrodoméstico a etiqueta que indica o consumo de energia, além de seguir novas regras como limite de temperatura e proteção contra choque elétrico. A determinação é do Inmetro. O micro-ondas é um eletrodoméstico essencial em muitas cozinhas nos dias de hoje. Na casa da Sônia e do José, ele é usado para descongelar alimentos e esquentar o leite. Eu como trabalho fora, chego em casa, rapidamente esquento o leite, não tem mais que sujar a leiteira, principalmente, é só a canequinha. Mas apesar da praticidade, o eletrodoméstico esconde alguns perigos, se for usado de forma inadequada. Foi o que aconteceu com José. Já levei alguns sustos, né, quando da primeira vez que eu fui assar um frango, que eu pus alumínio nas pontinhas, né, nas extremidades do frango, que ele ficou tac, 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 tac. Eu levei um susto lascado. Com o objetivo de prevenir acidentes, foram criadas novas regras de segurança e eficiência energética para a fabricação desse eletrodoméstico. Assim como já ocorrem outros produtos da linha branca, como geladeiras e fogões, os micro-ondas receberão a etiqueta nacional de conservação de energia, para que na hora da compra, o consumidor saiba qual é o modelo mais econômico. Serão avaliados ainda requisitos de segurança, tais como limite de temperatura máxima do aparelho, riscos de incêndio e danos mecânicos durante o funcionamento e proteção contra choque elétrico. As empresas fabricantes terão um ano para se adaptar às novas regras e o comércio também vai ter um prazo para esvaziar os estoques antigos. Mas a partir do dia 1º de julho de 2014, só sairão das lojas micro-ondas com essa etiqueta. A gente precisa saber também a qualidade do produto. Se tem na geladeira, nos outros produtos, com certeza é importante ter no micro-ondas também.